Sejam bem-vindos a mais um dia de vida de treinador E é o seguinte, hoje eu vim aqui de noite Por quê? Tô basicamente caçando um Pokémon, igual como vocês podem ver Já tem um Golbat aqui E eu vim com os meninos de carro No caso, o Edu hoje tá de carro aqui comigo Então hoje a gente vai rodar a cidade inteira atrás de Pokémon E eu quero ver se hoje não para de passar um Fusca pra eu conseguir gravar Tá bom, legal, né? Enfim, eu quero ver se hoje a gente não vai conseguir pegar Pokémon bom, moleque Ah, hoje eu vou encher minha... Mano, hoje eu vou encher minha Pokédex de Pokémon Igual como vocês estão vendo, eu já achei um Golbat Golbat não é aquelas coisas Mas o meio não é uma bosta, né? É um Golbat, é bom É, é mais ou menos Mano, pior que eu já tenho um Golbat, né? Deixa eu dar uma corridinha aqui Depois eu mostro Tenho que mostrar pra vocês uma... Rapaz! Meu Deus, tem um Dragonair Tem um Dragonair aqui perto Tem um Dragonair aqui perto Eu tenho que correr Eu tenho que andar Eu tenho que achar esse Dragonair Eu preciso achar esse Pokémon, velho Cadê? Nossa, mano, ele tá aqui perto Ele tá aqui do lado Meu Deus do céu Mano, eu tenho que pegar É um Pokémon que eu não tenho Eu não tenho um Dragonair O Dragonair é muito bom Eu não achei nenhum ainda no meu level Pra quem não sabe O Dragonair é um antes do Dragonite Ah, um Psyduk Putz, eu pensei que era o Dragonair, velho Meu coração já bateu Então por enquanto que eu vou procurar um Dragonair Eu tenho que falar outra coisa pra vocês Eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês uma coisa Que eu já queria mostrar um tempinho atrás Não só uma atualização nova No Pokémon Go Que agora você pode... Você pode carregar teu Pokémonzinho do teu lado E conforme você vai andando Teu Pokémon vai ganhando doce Exemplo, meu Pokémon principal é o Abra O Abra conforme eu vou andando O Abra vai ganhando doce Se eu andar 3km com o Abra Eu consigo um docezinho dele Aí eu consigo evoluir ele pra cada Abra E depois pra Lakazan Se eu conseguir um monte de doce Mas pra isso eu tenho que andar muito Traduzindo É basicamente isso que eu tô fazendo agora Eu tô andando Eu vou continuar andando pra caramba Indo atrás de Pokémon Eu vou aproveitar também esse spawn de Dragonite Não é o Dragonair não É o Dragonair Eu vou sair procurando esse Pokémon igual um doido Só que eu não consigo achar ele Eu não acho Tem gente que achar esse Pokémon Eu preciso de achar ele É o Dragonair Eu não tenho o Dragonair ainda Meu Deus, eu tô gritando ali Achou! Tá aí! Meu Deus, tá aí! Jesus! Não pode... Falta com o tempo Eu não vou perder Eu não vou... Calma, calma Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Onde? Achei Nossa senhora Nossa, você... Calma, calma, calma Eu errei de novo, velho É agora Agora vai Agora vai Temos aqui o famoso Mula, né? Ele não acerta o Pokémon Ele ataca 10 e erra 10 Calma, Dragonair não foge Foi Pelo amor de Deus Reza por mim Reza por mim Eu tô cansado Eu não aguento nem me falar Eu corri lá do outro lado Eu corri lá de lá Até aqui Peguei Não, não Ele fugiu? Ele fugiu Eu não acredito nisso Não, mas eu não vou desistir Tem um Dratini aqui Tem um Dratini aqui na frente também Cadê? Tem um Dratini em algum lugar por aqui Tá no nearby? Tá, tá no nearby Tá no perto Tá no perto Não tem Não tô vendo nada aqui? Tem sim Tem um Dratini Tem um Zubat Tem um Zubat aqui E um Dratini Esse era o que você perdeu, né? Não, esse aqui é o Dratini O Dragonair é o grandão É a evolução dele O Dratini é o menorzinho Eu vou ter que ficar andando igual retardado agora Atrás do Dratini Porque eu perdi o Dragonair Meu Deus do céu Sabe o que eu tô afim de fazer? Vou pegar essa trilha toda Que tem aqui do lado Eu quero ver se eu não vou achar esse Dratini Ou eu acho ele Ou eu não acho mais Pokémon nenhum É isso que eu vou fazer agora Vamos lá Velho A gente tá correndo agora com outro tempo Tão indo atrás de qualquer Pokémon que apareça no nearby E é só isso que eu quero agora A gente tá andando de carro aqui Do lado de tudo Tamo girando a cidade de carro Pra ver se a gente acha um Pokémon bom Tem um lugar aqui, Maluina Que tem três Pokestops juntos A gente pode ir lá? Não é na prefeitura? Não Não Perto do shopping Tem três Pokémons lotados Pode ir lá 5 horas da madrugada E tem pelo menos uns 20 negros lá Nossa É lugar de viciado Nossa, eu vou passar mal hoje Quer então? Óbvio Então vai, desgrupado Meu Deus, vocês não tem noção que acabou de acontecer A gente tava indo lá pro ponto que o Edu falou Onde tem os três Pokestops E apareceu um Arcanine Moleque, eu não tenho esse Pokémon Eu nunca vi esse Pokémon na minha vida Nossa Senhora Que lindo Eu não posso perder Ai, meu Deus do céu Eu tenho essa mania de errar as Pokébolas Ah, viado Sem barulho, pelo amor de Deus Que eu tenho que capturar o meu Arcanine Calma aí Mano, tem que tá tudo cheio Calma Eu não consigo acertar Ah, não Tá me tirando Eu vou sentar no chão Eu não vou perder esse Pokémon Eu não vou perder esse Pokémon nem ferrando Eu tô ficando puto Eu tô errando todas as Pokébolas, velho Eu tô errando todas Foi, foi uma Uma Pokébola foi É agora Agora é a hora Por favor, fica Pokémon Filho, se você sumir Eu vou ficar tão puto Eu vou ficar tão puto Ele sumir, velho Foi, foi outra Por favor, pega Pega, é agora Agora é minha chance Vai, Arcanine Vai, por favor, Arcanine Por favor, Arcanine Por favor, Arcanine Por favor Ah, meu Deus do céu Eu vou morrer do coração Calma Ah, meu Deus do céu, velho Mano, se eu capturar esse Arcanine Eu vou correr isso aqui Gritando igual o retardado Agora foi a giratória Agora tem que ir Mano, eu vou correr isso aqui Gritando Eu vou ficar louco Agora é o momento Agora é a hora do Arcanine Calma, calma Coisou, coisou Escapou Não, não Eu joguei o Pokébola com a testa Tô cansado de ficar deitado aqui no chão Tô tentando capturar o Pokémon faz 10 dias Vou te ensinar os truques, né? Que truque? Tem dois jeitos de capturar o Pokébola fácil Se liga Olha lá, você faz um L Você puxa o Pokébola pra aquele lado E taca na reta o Pokémon Ele vai direto Só que aqui eu fiz torto, ó Mas ó, ele bateu a cabeça Mas você viu que é certinho, né? Esse é o primeiro jeito Batata E o Pokémon na hora O outro Não, não Achei é a película do meu celular, mano Ou é a tela, não sei Você é burro? Ele é burro Mano, eu tenho um dom pra isso Não é possível, não Tenho um dom pra quebrar o celular Olha isso Olha aqui, ó Não sei se dá pra ver na câmera, ó Mano, não é a película É a película Não é a película A película não tá... Não é a película É a película Então vou tirar a película Ai, meu Deus do céu Vamos pros Pokéstop mesmo Se eu não conseguir nada lá, ó Eu vou pra casa e vou chorar muito o dia todo, sério É o quê? Velho, os caras... Viu os caras do carro que foi tirar foto com o Edu? Eles acabaram de gritar que aqui em cima Aqui perto, não sei Maringá, né? Maringá Maringá, isso Mas aqui na Maringá Se eu não pegar esses Snorlax Eu viro... Eu não sei Eu vou ficar muito puto Mas eu vou pegar Não é se eu não pegar É que eu vou pegar mesmo Tá bom, Edu? A gente tem que correr, velho Ô, certeza que esse pessoalzinho Que tá aqui Usa aquele detector de pegar Pokémon Aqueles hacks, tá ligado? Porque todo mundo tá aqui Meu Deus, calma aí Que ele saiu do Nearby Pera aí, pera aí Ô, vocês viram que o Snorlax aqui no Nearby Tô vendo o pessoal correndo tudo ali pra baixo Não é possível, velho Eu não vou perder esses Snorlax Eu não vou perder esse Pokémon Aí, voltou Voltou, moleque Cadê? Todo mundo desceu pra cá Todo mundo tá nessa rua aqui debaixo Se esse Snorlax não tiver nessa rua aqui debaixo Eu vou ficar muito puto Eu tô me metendo no meio de umas vielas aqui Girando Londrina Eu juro por Deus Que eu não sei nem onde é que eu tô Vai ficar lá Vai ficar tudo escuro aqui daqui a pouco Meu Deus do céu Quase que eu arrebenta a cabeça aqui em cima Tá aí o Snorlax Não spawnou ainda Não spawnou Não, calma O ovo, o ovo rachou Pera O ovo rachou Vamos ver o que vai vir Meu Deus do céu Quer ver o que vai vir Pokémon bosta? O que que veio? Meu Pokémon veio um Pokémonzinho de ferro Magnemite Não tinha? Não Ele é bosta? É, ele não é tão bom não Mas é bom pra Pokédex, né? Velho, vocês não tem noção O que eu acabei de ver agora A gente tava dando a volta no quarteirão Atrás do Snorlax Tanto que meu ovo acabou de chocar, certo? E ficou tudo escuro Vocês não estão me enxergando agora Então A gente tava dando a volta ali Atrás do Snorlax, certo? Aconteceu que O Snorlax, ele tá dentro da escola Eu vou mostrar pra vocês Como que tá dentro da escola Vocês não tão entendendo, velho Não tem, tipo, pouca pessoa aqui Tem muito negro Tem muito negro aqui na frente da porta Olha isso Corre que spawnou ali no canto Spawnou ali no canto? Caraca Nossa senhora Tudo isso aqui atrás do Pokémon Os ratas tá tudo ali Cacete Caraca, cadê esse Pokémon que não aparece, pelo amor de Deus Apareceu, apareceu, apareceu Foi, boa Cacete, consegui Peguei, peguei Consegui pegar, mano Cacete Os Snorlax, velho O melhor Pokémon que eu tenho até agora É a primeira vez que eu vejo tanto negro assim Atrás de Pokémon na minha vida Eu nunca tinha visto tanta pessoa atrás de Pokémon Olha isso Mano, tem muita gente atrás de Pokémon aqui Eu acho melhor a gente ir embora, mano Você acabou de passar a RG É, então Eu tô sem RG Eu tô sem RG Vamos melhor a gente ir embora Por que você anda sem RG? Eu não sei Você tem problema? Eu acho que eu sei Nossa, eu sou enquadrado aqui já era, velho 300 CP É, não é bom Mas eu sou anexo É, é melhor que nada Porque eu sou enquadrado por causa do Pokémon e sem RG Eu ia apanhar no meio da rua Velho, eu acho que por hoje é só Eu acho que já deu Mano, eu tenho que ir pra casa Eu tenho que pegar meu RG Porque eu já cometi crime demais Eu quase invadiu uma escola Na verdade eu tava com os bracinhos em cima da escola, né Quando basicamente a polícia passou E eu sem meu RG igual retardado lá Com os braços esticados no meio dos matos E o cara lá, o segurança da escola com o maior medaço, velho Nossa senhora, meu Deus do céu, eu juro Velho, hoje foi o meu maior dia de treinador Pokémon Eu corri uma maratona na avenida Invadiu uma escola Praticamente Eu nunca pensei que eu invadiu uma escola pra jogar Pokémon, velho Achei um Snorlax, perdi um Dragonite, um Dragonair É, né, vai fazer o quê? Quase tomei, quase me ferrei Porque eu tô sem RG, tô sem nada Se a polícia me para na frente daquela escola Com aquele monte de pessoa Eu tava ferrado Porque sem RG, sem nada, filhão Já era, eu sou enquadrado e vou preso ainda É capaz de eu ir pra cadeia por causa de um jogo Moleque, e pra fechar o dia eu acabei de achar um Slowpoke aqui Olha só, o Slowpoke, no caso, que é o antes do Slowbro Ele tá em algum lugar aqui por perto Mano, eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço pra achar esse Slowpoke Ô, vocês acharam um Slowpoke? Deve estar lá no lago Jesus Cristo, pronto, é agora que eu morro O Pokémon tá dentro do lago E tá tudo escuro aqui Pessoal, se eu voltar vivo é porque eu achei o Pokémon, velho Meu Deus do céu, onde eu tô me enfiando, velho Ô, eu juro pra vocês, eu tô com muito medo, velho Tá tudo escuro aqui Ai, meu Deus do céu, cadê você, Pokémon? Velho, agora é meia-noite e quarenta E só um retardado doente mesmo Pra ficar aqui na beira de um lago Atrás de um Pokémon Que é a porcaria do Slowpoke, cadê? Daqui a pouco o meu Abra vai ganhar doce Eu não tô achando esse Slowpoke Cadê esse Slowpoke, pelo amor de Deus Meu braço tá cansado já É só de procurar esse Pokémon, tá ficando tudo escuro Eu não tô achando esse Pokémon, não Tô achando que vai dar ruim aqui Eu não tô achando esse filho da mãe Tá muito escuro pra cá Nossa, eu tô no meio... Ai, putz, grila Caraca, caí numa... Nossa, tô caindo nas poças d'água Não dá Não dá, não dá, não dá Ganha até doce do Abra já Ganha até doce do Abra já Meu Abra tá... Ai, é mesmo? Nossa senhora! Mano, eu já sei uma coisa melhor Do que esse Slowpoke Meu Eevee Aqui Agora que eu lembrei Eu tô com 26 doces de Eevee Mano, eu tô com 26 doces de Eevee Só que eu não lembro Como é que faz pra evoluir ele Tem um jeito que você coloca o nome dele Que ele evolui pra um certo Ou ele vira de fogo Ou de água Ou de raio, certo? Só que eu não lembro como é que é esse nome Eu tô com medo de perder meu Eevee De pegar e evoluir ele E vir um Eevee mal bosta Ai, mas vamos arriscar, vai Vamos rezar Ó, nosso objetivo Eu acho que o melhor é o de água Nosso objetivo, então, é o de água, certo? Vai, evolui, moleque Vai, Eevee Por favor, por favor Por favor, de água De água, por favor Por favor, de água Por favor, de água Por favor, de água Por favor, de água Pai, de água De água, de água E, 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 e Qual foi que vem? Joutkik Não, não é Joutkik o nome dele É Joutel Acho que é Joutel, né? Ah, não acredito, mano É um Joutel Um Joutel CP 284 Ai, tá, não perdi muita coisa, né? Mas, enfim, galera Esse aqui foi o vídeo de Pokémon GO de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Hoje foi um longo dia Igual eu falei pra vocês Invadiu uma escola Praticamente Quase fui enquadrado pela polícia Sem meu RG Se eu fosse enquadrado Eu tava muito ferrado Mas é isso aí, né? Conseguimos pelo menos o Snorlax Deixei um Dragonite subir Um Dragonair também Mas, pro lado positivo Eu tenho agora o Snorlax, moleque Snorlax é muito top Depois de praticamente invadir uma escola Ser quase enquadrado pela polícia Tá, CRG E pra, e pra DP, eu acho que é DP E pra DP E ficar lá preso igual retardado Até conseguirem pegar meu documento lá em casa Terminamos o nosso dia Eu acho que foi o nosso dia Treinador Pokémon GO de hoje E foi uma adrenalina do caramba Corri atrás de carro Quase pulei o muro de escola Deixei um cara lá com medo Porque, sério Ô, o guardinha da escola Ficou com muito medo Que era muita gente Era muita gente mesmo Indo em cima de um... Era muita gente indo em cima Lá do portão da escola, velho Imagina, você trabalha no... Você trabalha na escola Aí surge do nada 20 pessoas Uma hora da manhã Na frente da sua escola, velho Nossa, eu acho que o cara Deve ter trancado de medo, tá ligado? E depois disso Passou uma polícia lá na frente E eu sem RG Lá com os braços levantados Eu tava assim, ó Esperando ser enquadrado Lá no meio, lá Todo mundo lá E eu lá no meio Com braços levantados Opa, gente Pera aí, tô caçando Pokémon aqui E quase pulando o muro da escola Vindo, né, Nemafu? Sem contar que você, né Tem a carinha de quem Nem faz nada de ruim, né Mas enfim, galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo de Pokémon GO Caso tenha gostado Se eu gostei Que me ajuda muito E até a próxima aventura Porque essa aqui de hoje Foi insana E é isso aí Tchau Pera aí Vou colocar o celular no bolso E é isso aí Tchau